Esse é o meu quarto peito, só no sonho Olha o carro cinza parado na esquina Sob o olhar suspeito, eu vejo a cara do sujeito Não sei se querem grana ou minha vida Olha o carro cinza parado na esquina Com suas divisas, impondo autoridades Graduados, prontos pra atuá-los Em flagrante, nas fardas, escondem suas maldades A madrugada é a hora que eles agem Terrenos baldios fazem a desova Cemitérios clandestinos cavam sua cova E aí, quem prova? Olha o carro cinza subindo a ladeira Olheiros na guarita sinalando que pintou sujeira Daqui de cima observo todo o movimento Clima de tensão, pessoas entram Antes do toque de recolher Vai ter vaculejo na favela Não vou ficar pra ver, eu não confio nela Olha um beco por beco Te pego marcando, não adianta correr É caixão ou vela preta? Mão pra cabeça, te costa ou na mureta? Não tem ninguém nas ruas, mas Tem alguém na veneta vendo apanhar Um cidadão de cor, de bermuda, sem camisa e de bombeta Epa, epa, o que é aquilo? Bandidos, disfarçado de policiais Quando sai na patrulha, de madruga No apetite de espancar o infeliz Cuidado truta, frica na escuta Não responda, só responda Se perguntarem alguma coisa Olha o carro cinza, parado na esquina Feito uma cobra, saindo da toca Prontinho pra dar o bote Se for o cara sem sorte Tá fodido, é distrito ou perdido Não importa se for o pai de família Está na mira dos tiras Na cova dos leões Tubarões do asfalto Reduzidas O ronco e o osso da esquina Apavorando a população Se acham donos da razão Eu tenho fé Vai inverter a situação A justiça da terra Tarda, falha Retardada, canalha Justiça do céu, você será o réu Não virar galope Vai chegar barrendo como furacão É o amagedão Os homens cercam becos Fui barrado vindo do trabalho Me abordaram Puxei meu documento pra me identificar Só consciência limpa Sem dever, nada a justiça Coloco um dedo no gatilho Puxo o cão Dois tempos, eu penso Será que vai dar tempo? Ouço eco, sapecos Um forte impacto no peito Me vazou, me derrubou Tá queimando No paladar Um gosto de pó furar Não me imagino morrer Desta maneira Planos objetivos Carreira Tudo por sangue abaixo Eu tive um pouco de sorte Estudo faz bem Vou não conferir a minha morte Prendendo sangue Será que eu tenho chance De resistir aos ferimentos? Visão prejudicada Tá embaçado Nada tem cor definida Faço retrospecto da minha vida Não posso deixar o mundo criar Meus filhos Mais morto do que vivo Tá escurecendo Tudo ficando cinza Como o carro parado na esquina Meu senhor Não me deixe ir agora Ainda vejo E sinto a dor da morte Anda logo Me socorre Não quero ser lembrado Em memória Não quero ser Mais uma triste história Olha o carro cinza Parado na esquina 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 Tá esperando Ele salvar Olha o carro cinza Parado na esquina Corre que lá vem os ônibus Sabe o que note que lá vem os ônibus Corre que lá vem os ônibus Olha aí, corre que lá vem os ônibus É mão pra cabeça ladrão É mão pra cabeça na população Se escorra, vai pro saco moro? Passei com revólver não Isso é bolseal, é um lixo feroz Demorou, 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 eu sei, eu não quero mais viver aqui não Eu não sei mais do cão, não é de novo Demorou, 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 eu sei, eu não quero mais viver aqui não Se dera, nem eu sou irmão, eu quero sair fora Demorou, 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 eu sei, eu não quero mais viver aqui não É, é Enquanto eu eu cão zalei, imigmo Sabe de pé nós Sabe de pé nós Fui.